Olá, família Concria! E a gente tá com hoje o Clima Loves em Dia! Pois é, gente, clima do dia dos namorados, só que às vezes a gente fica sem ideia o que eu vou dar de presente do dia dos namorados, namorido, não sei, não importa. Eu separei hoje 10 dicas de presentes que eu acho que são super úteis, inclusive alguns eu já até dei de presente pra você dar aí pro seu boy, pro seu crush, não importa. E se você também não tiver crush, boy, nem nada, se dê de presente, porque, gente, a melhor coisa que tem é a gente se amar, né? Então, se você ainda não tá inscrito nesse canal, já se inscreve e ative essa notificação, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber. Então, bora lá! Dica número 1. Eu acho que é um presente pra impressionar, que é o relógio inteligente Smartwatch. Ele mede distância, frequência cardíaca, você pode programar pra tirar foto, ou seja, ele tem várias funções. É um super presente, muito útil. Eu já falei aqui que eu amo dar e receber livros de presente. Eu acho que é sempre um bom presente, um presente útil, você não erra na dica. E esse livro aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, ele é um livro pra você reprogramar o seu cérebro, o seu mindset, pra você partir pra ação, porque muitas vezes a gente tem tantos objetivos, tantas ideias, mas procrastina, não coloca em prática. Então, esse aqui, ó, é o Poder da Ação, e ele te ajuda o passo a passo pra você alcançar seus objetivos, as suas metas, pra você reprogramar a sua forma de pensar, né? E desenvolver novas capacidades, também aumentar suas competências financeiras e profissionais. Então, ó, fica essa dica aí, que eu acho que vai ser um bom livro pra você dar de presente pra pessoa que você ama, né, gente? Eu achei um super achado essa dica, porque é um 3 em 1, gente. A dica número 3 é um 3 em 1, que é um sapatênis com relógio e uma carteira. E tá um ótimo custo-benefício. Não se preocupe, porque todas essas dicas que eu der aqui, o link estará na descrição desse vídeo. É só você clicar no link, e aí você vai direto pros produtos que eu falar. Fone de ouvido wireless sem fio, da JBL. Eu sugeri essa marca, porque é uma marca muito boa, eu tenho uma caixinha de som dela aqui em casa, mas você pode escolher outros fones também. Já aconteceu, gente, a gente tá na espera, fazendo exercício, pra confiar a gente, você tropeza, bate, cai... Enfim, o fio atrapalha um pouco. E você ter um fone de ouvido sem fio, muda tudo. Você vai ver como que você fica com mobilidade. Você lá tá longe, você tá ouvindo, você tá andando pela casa, fazendo coisas, conversando com alguém, assistindo um vídeo no YouTube do Concria. Então, é muito bom. Já gostou dessa dica? Então, ó, já dá aquele joinha, porque ajuda demais. Dica número 5. Eu adorei essa dica, eu achei muito útil, porque o fio tá chegando. E que tal você que tem aí o namorado mais esportivo, né? Ou que tá ficando mais em casa também. Ou que é viajando naquele friozinho e tá sem o moletom. Gente, moletom é tudo, porque é conforto, né? Então, ele vai vestir aquele moletom, vai lembrar de você. E olha que legal, essa promoção que eu vou dar aqui, eu vou colocar o link aqui embaixo, são 3 em 1. Então, é um conjunto de moletom mais um boné. Então, ó, presentaço, né? Essa dica é pro mozão ficar lembrando de você o dia inteiro. Por quê? Eu estou sentada nela, gente. Nessa cadeira giratória, super confortável, que aguenta até 120 quilos. Então, o que é um presente melhor do que você dar conforto pro seu amor? Né? Porque cada vez mais ele sai em home office, não voltou pro escritório. Então, quer dizer, vou dar uma coisa que ele vai usar direto. Então, essa cadeira é um ótimo presente. Também tá aqui o link dela, é só você clicar. Mas tem outras opções de cadeiras também, mas veja lá, que eu gostei muito dessa daqui, desse modelo. A gente comprou pelo site da Amazon, chega super rápido também. Então, vale muito a pena. Churrasqueira elétrica. Eu adorei essa dica. Por quê? Não faz aquela sujeirada. Você pode levar pra vários lugares, né? Tem essa questão da mobilidade. Comidinha saudável, né? Em vez de fritura, você faz um grelhadinho, que é bom demais. Curtiu essa dica? Então, já dá o joinha. E o link tá aqui na descrição desse vídeo. Um homem geralmente adora uma ferramenta, gente. E aí, você dá uma valeta de ferramentas pra ele e tipo, dá um estojo de maquiagem pra gente. Eles ficam vibrando. Eles adoram maletas de ferramenta. Então, eu vi essa aqui, porque ajuda a organizar também. Já tem as ferramentinhas lá bonitinhas. Mais um presente tecnológico, porque hoje em dia, muitas pessoas não querem mais ler livros de papel, né? Mas querem ler no Kindle. Então, eu acho que o Kindle é um bom presente. Eu ainda não comprei, mas eu pretendo comprar um. Até porque você compacta vários títulos ali. E a gente tá com aquilo ali na mão. Dá pra você marcar. Dá pra fazer um monte de coisas. A iluminação, você lê à noite. Então, assim, eu achei uma ótima opção de presente. Um Down Kingdom pro meu marido. Óculos escuro. Outro presente que o amor vai lembrar de você, porque ele vai usar e tá lembrando de você. E esse aqui tá com um ótimo custo-benefício. E tem proteção também, que é super importante, né? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você tá pensando em dar de presente pro dia dos namorados, que eu quero saber qual dessas dicas aí que você mais gostou. E se esse vídeo foi útil pra você, então compartilhe com os alentos. Compartilhe com o mozão também. Quem sabe ele já deixa aí a dica do que ele quer ganhar. Obrigada e até a próxima. Tchau. Feliz dia dos namorados. Love this year. Love this year.